e fala aí galera beleza aqui o júnior subata com você mais uma vez aqui pessoal eu tô fazendo um vídeo aqui cara dessa mondial aqui ó dessa caixa maleta mundial grandona mano tá totalmente despenada entendeu depender ela toda para que eu depender ela que as peças dela aqui ó porque eu vou colocar essa bateria aqui nela aqui ó eu vou colocar uma bateria de moto brother então depender ela toda aqui a tal fone fone dela aqui aqui uma situação do led então depender ela toda mano eu vou encaixar bateria aqui dentro vou encaixar bateria é aqui na bateria aqui cara eu fiz um suporte eu alonguei o cabo da bateria dela que eu como é que ela é quase que eu queimo ela eu coloquei a droga do cabo aí a minha bateria tá dando prioridade aí que o cabo quase que eu queimo entendeu aí por aí eu vou fazer isso colocar bateria aqui ou bateria de moto uma dura pra caraca a bateria dela tava durando em torno aí de meia hora vinte minutos tava viciada agora com a bateria de moto aí vai ser outro 500 cara bateria de moto e ela essa aqui é boa mano que ela tem um twitter mesmo entendeu isso aqui não é um efeito não é um twitter mesmo então essa baixa caixa aqui é muito pica da galáxia mano é uma caixa chur de bola isso aqui é a famosa mondial é a caixa muito boa mesmo isso aqui eu gostei dela pra caraca fazer isso então eu não vou ter como colocar a bateria e fazer o vídeo mas quando eu tiver foi colocar bateria mostra vocês tô só com a mão só então vai ser isso mesmo olha aqui pessoal mais ou menos assim ó aí eu vou eu isolei aqui eu isolei os componentes da bateria né o positivo e negativo coloquei um isolante aí aqui ó coloquei já capinha aqui vou tampar aqui ó esse aqui eu vou tampar tem uma tampinha dele aqui entendeu mas ó você já veio aqui ó e ó funcionou ó de boa vocês podem colocar cara uma bateria de moto nosso tipo de caixa aqui não sem problema nenhum não precisa colocar nenhum tipo de inversor de tensão precisa colocar nada mano eu já fiz o teste nessa caixinha com essa bateria já deixei essa bateria usando na caixa na potência máxima por mais de uma hora cara mais de duas duas horas e pouca mais ou menos isso e não deu em nada isso agora você pode colocar sem medo entendeu que eu vou mudar aqui uma parada é que tá assim um fone você sabe disso né então sem o fone e sem o fone vai ficar meio embaçado não dá para ouvir nada não e aqui ó tá no rádio tá no bluetooth e o bom dela que dá para ver se você está vendo piscando aqui ó a situação do é da bateria tá vendo como tá cheia bom então é assim cara aí quando eu vou tiver ligando na função na mulher mostrar pra vocês mas é isso aí eu vou colocar aqui só um isopor aqui pra não deixar ela é não deixar ela solta dentro da caixa e pronto vai ficar só show aí pessoal acabei ó coloquei aqui ó ficou perfeita mano só que tá um pouquinho pesada mano mas ficou perfeito a tampinha que eu falei para vocês ó vamos ligar aqui ela agora a hora da verdade eu liguei o show vou diminuir aqui o volume tá muito alto tá ligado eu tô vendo aqui ó tem uma delas show de bola aqui ó ó bateria cheia cara essa caixinha aqui é muito show de bola então é isso pessoal você pode colocar se tiver a caixinha dessa aí eu pode colocar vocês podem colocar a bateria de moto sem medo mano não vai queimar na caixa não vai dar não vai dar superaquecimento nem nada pode colocar sem medo coloca sem medo a bateria de moto e dá certo coloquei ó ficou show de bola aí pessoal aí deixa o like aí valeu no vídeo ainda eu compartilho esse vídeo aí mano ou me ajuda aí a ganhar mil inscritos aí sabe qual é o visualização está faltando pra caraca no canal não então é isso pessoal vamos junto foi